Galera, vamos para o Porto agora, estamos aqui na vinda Car de Campos, estamos aqui com a Edna. Olá, gente! A Edna, ela não sabe, eu sou do Acre, né? Sou do Acre, Rio Branco Acre, para quem acha que o Acre não existe, né? Olha como não está a galera aqui atrás, está parecendo um pinte e ovo. Está tudo bem aí, gente? Que afetativo! Lá atrás deve ter uns 15 fardos. Isso é para o povo do Acre, o Acre merece o melhor. Se merece o melhor, eu vim buscar, não é, Geraldo? O melhor taxista do Acre, de São Paulo, não é, Geraldo? Sabe o que ela fala com o seu melhor? Ela vai pagar mais barato, mas eu vou cobrar caro. Não, você é meu amigo, você disse que... Nessas horas eu falo para você, o carro está pesado. Não, não traz mulher bonita aqui do Acre, como é que você vai cobrar caro? Ah, eu falei boniteza? Boniteza, me paga a conta. Mulher feia, bonita, paga a conta. Paga? Paga. Eu fiquei triste, não, o preço vai ser cômodo. O preço, a gente sempre fala que o preço é cômodo aquilo que a gente está transportando. Uma carga dessa... Desse tamanho, merece o quê? Merece uma boa viagem, um bom desempenho. Muito desempenho, hoje nós estamos assim muito felizes. Mas e as meninas lá atrás, pode falar alguma coisa se vocês quiserem aí? Fala alguma coisa, fala do braço. Vocês estão bem aí? Estamos ótimos. É só apertar. Muita novidade aqui. E o taxista, o que fala desse taxista? Taxista maravilhoso. Olha só, tudo isso eu estou me comprando, né? Vamos me comprando, vamos andar a 25 km até o aeroporto de Guarulhos. Mas vamos falando bonitinho de mim aqui, para chegar na hora e aliviar no preço. Bom, já chegamos na Marginal, semida vinda Carlos de Campos. Já estamos aqui na Marginal. Daqui a mais ou menos uns 20 km, 25 km, nós chegamos no aeroporto de Guarulhos. E aí vamos aproveitar e mostrar para vocês o preço dessa gasolina aqui, para vocês do Acre aí, quando ver esse vídeo. Vê que nós aqui temos um preço mais em conta, certo? É de linha. Olha, amigo, quando eu acabei de sair lá de Rio Branco, a gente ia acabar de aumentar, você acredita? É. E aqui está só esse valor aí? Não, mas aqui é outro estado, aqui é outra governabilidade. O seu estado lá, acho que deve estar com preço. Apesar que aqui é tudo o Brasil, tudo está tudo caro. É porque o pessoal votaram no seu presidente, né? Então tem que engolir, né, amigo? Ué, não vou nem falar nada. Claro. Vai que as suas amigas também votaram nele. Não, minhas amigas são inteligentes. Eu só ando com mulheres inteligentes. Olha, está vendo aí? Então, mulheres inteligentes votou certo. Agora, quem votou errado, está pagando caro. Povo do Acre que vem aqui no Brás sempre fazer compra. A Edna vem três vezes por ano. Sabendo que eu não compro no Brás, tá? Meu amigo, eu compro no Bom Retiro, na Rua das Noivas. Está vendo? Aliás, o Bom Retiro... Nada conta contra o Brás. Eu já comprei muito no Brás. O Brás é onde tem, assim, as peças maravilhosas. Mas no ramo que eu trabalho, o Brás, na moda festa, no setor noivas, para mim, a parte de cima, melhor, hein? Está vendo aí, ó? Esse é o nível da clientela, o nível do perfil da compradora que conhece o que está comprando. Bom Retiro, o Brás também tem ótimas lojas para comprar no perfil dela. Mas ela falou de Bom Retiro, Rua das Noivas, perfeito. É outra qualidade de mercadoria. Outros fabricantes são os fiéis fabricantes coreanos. Certo, Edna? Certo. Os coreanos tomaram de conta, né? Do Brás? Não, no Brás são os chineses. Os chineses, né? Os chineses na importação. E mercadoria boa, tá? Mas mercadoria deles não são ruins, não, tá? É. Os heraldos. Mas é verdade. Tu gostou da mercadoria deles? A mercadoria deles tem um acabamento perfeito. Tu gostou, Cris? Gostei. Só tem preço mais em conta, né? Ah, é uma mercadoria boa. É que a rua, na verdade, a rua não paga imposto, não emite nota fiscal, então acaba sendo mais em conta, né? As lojas têm que pagar os seus aluguéis e tal. Seus funcionários, seus impostos, né? Bom, vamos deixar isso para lá, esse assunto bom, que vai longe e vamos para o aeroporto. Pessoal, um bom dia, uma boa tarde já, né? 14 horas agora, boa tarde a todos e uma boa viagem para as meninas aqui no nosso carro. E para quem nunca foi no Acre, gente, o Acre existe, viu? O Acre é uma terra muito boa de se morar. Eu não sou acriana, mas me considero acriana e o Acre existe, viu, gente? O Acre é o lugar do melhor açaí do Brasil, a melhor farinha, né, Cris? Com certeza. A melhor farinha de cruzeiro do sul, na terra da minha amiga. E para quem não conhece o Acre, eu aconselho ir sim. E no Acre não tem só índio, viu, gente? Muita gente pensa que lá no Acre tem índios, né? Perfeito. É índio, né? Pessoal, pensa que lá no Acre só tem indígenas. Propaganda perfeita do Acre. Então, no Acre não tem só indígenas, não, tá, gente? Além de ter a cultura... Aliás, é um estado rico, né? Além de ter a cultura indígena, que é muito bonita, né? A cultura deles. Riquíssimas. Riquíssimas para quem não conhece, né? Procura saber, ler, estudar na geografia, né? E ir no Acre, porque muitas pessoas que eu conheço, que foram no Acre, se apaixonaram e moram lá e falam muito bem do Acre. E não, volta para outro lugar, né? E se tomar a água do rio Acre, vai ao mar. É isso aí. Você vê, ela fez uma propaganda perfeita do Acre. Falta você visitar aí, eu logo, logo irei para o Acre. E se for lá em Rio Branco, Acre, quiser conhecer a loja Edna Fashion, eu super indico. Gente, é a melhor loja do Acre. Só para não dizer que é a sua loja, né? É, né, gente? Quer casar, você que sonha em se casar, não sabe encontrar o melhor vestido de noiva, a loja Edna Fashion tem os melhores vestidos de noivas, vestidos de madrinhas, mãe de noivas. Ah, gente, a loja Edna Fashion agora vai ter um outro conceito. A loja Edna Fashion vai ter o conceito da linha masculina. Olha só. Vai vestir o... Está fazendo a propaganda completa da loja dela. Claro, vai vestir. Começou pelo taxista, começou, depois falamos do Acre, falamos da mercadoria, falamos das amigas dela. E agora está falando do Acre e já está falando da loja dela. Claro, para dizer que no Acre tem coisas boas. É isso aí, galera. Uma abençoada tarde para todos nós e vamos para o aeroporto de Guarulhos. Para dizer que no Acre